e é só Isso é chato essa porra. Já tá lá. Eu achei. Ai, 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 ai. Matou. Porra. Sai, me deixa nervoso. Merda. Tá pegando missão. Não. Maldito. Ele não busca a minha foda. Maldito, eu tenho perdido meu olhos. Pô, aceitei o game, ele matou. Ah, não sei disso. Tá zoando. O cara me matou e me matou e me matou. Não sei. 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 Eu vou dar uma. Não, 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 não.